O sagrado pergulha primeiramente na vida do narrador para, em seguida, ser transmitido e adequado às necessidades do ouvinte. Dessa forma, a narrativa carnelícia marcha do narrador, com a mão do oleiro na argila do vaso e quem escuta não está sozinho, mas em companhia do narrador. A tradição, portanto, desce a rede e, em última instância, todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra e cada um deles imagina uma nova história em cada passagem da história que está cantando. Existe uma ressignificação, existe vida, existe dinamismo.